O urso, como todos sabem, quando vai se aproximando do período do inverno, ele começa a comer bastante e começa também a ganhar peso. Agora, olha só que interessante. Pra que ele coma bastante, não é que ele pense assim, olha no calendário e fala nossa, tá chegando o inverno e eu preciso estocar alimento, estocar energia, porque eu vou passar por um longo período de escassez, ele não fica pensando nisso. Então, como que ele tem esse instinto de comer, comer, comer? É porque no instinto dele está inscrito, já caminhando junto com o ciclo das estações, ele recebe ordens do sistema nervoso dele pra ter fome. Olha que legal, porque imagina só, se nós mesmos falarmos assim, eu preciso ganhar peso. Aí eu falo assim, então vou dobrar a minha ingestão de calorias. O que que acontece comigo que de repente estou acostumado, sei lá, a comer 600 gramas no almoço? Eu passo a comer 900 gramas. Então, aquele lanche da tarde, às vezes eu nem consigo fazer. Por quê? Porque eu não tenho fome. E quando eu jantar, eu já não consigo fazer a ceia. E quando eu faço um café da manhã reforçado, chega o lanchinho do meio da manhã já... O que que eu quero dizer? Sem o aspecto da fome, o urso não conseguiria cumprir essa demanda de necessidade em estocar. Porque não é simplesmente comer, 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 comer. Nós estamos falando de um animal que age por instinto. Ele não planeja isso. Ele simplesmente tem muita fome nesse período. Agora, olha que interessante. Vamos jogar lá para o ser humano? E nós, quando estamos ganhando peso e nós falamos e reconhecemos que... Puxa, mas eu tenho muita fome. O meu apetite é muito bom. Eu como uma coisa e tenho vontade de comer mais. Eu como uma sobremesa e eu não consigo parar somente um pedaço. Eu tenho que comer dois, três. O apetite, ele é modificado para que você tenha um estímulo suficiente em uma ingestão de calorias maior. Porque senão, o seu sistema nervoso diz para você que você está satisfeito. E como é que você vai ficar empurrando, 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 empurrando? Nós, seres humanos, ainda temos essa condição de ficar... Puxa, eu preciso ganhar peso. Puxa, eu preciso recuperar um peso, por exemplo. Você vai empurrando. O fato de ficar empurrando já não faz muito bem. Mas, vamos lá. Você vai ganhar peso. Mas e o urso? O urso não tem essa consciência de que daqui a algumas semanas o inverno vai chegar e vai ser um inverno rigoroso que vai faltar alimento. Ele simplesmente sente fome. E por sentir muita fome é que ele ingere muito alimento. E é isso que vai garantir, dentro da natureza, que ele ganhe peso. Que ele estoque energia e que ele consiga passar o período do inverno sobrevivente. Porque não vai ter alimento. Ele vai consumir tudo aquilo que ele estocou no organismo. Em forma de gordura. Tecido adiposo. E não é porque ele é esganado, que ele é comilão, que ele é... A verdade é que é um instinto de sobrevivência que faz tudo isso. E aí A verdade é que ele é um instinto de sobrevivência que faz tudo isso. E aí A verdade é que ele é um instinto de sobrevivência que faz tudo isso.